E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, no vídeo de hoje é o vídeo que vocês amam, que vocês gostam bastante, que é o descarte americano. Galerinha, por que eu vou fazer descarte hoje? Ah, chefona, é dia de domingo? Não. Hoje é uma segunda-feira, porém a gente veio visitar uns colegas nossos aqui no condomínio na casa deles e a gente descobriu que hoje é o dia do descarte aqui. Então a gente vai andar pelo condomínio deles pra poder gravar pra vocês o que os americanos fazem pro lado de cá. E estamos num condomínio diferente há uma hora de casa, né amor? Geralmente vai ficar 30 minutos. Então, basicamente, a gente não vai voltar nesse condomínio tão cedo pra gravar pra vocês. Então eu vou aproveitar hoje. Vamos ver? Vamos ver com a gente o que os americanos vão descartar hoje? Ó, já tô vendo um descarte ali, ó. Gente, o que é isso? Isso é uma lavadora de louça. Alô, será que funciona, chefona? Basicamente, sim. Será? Com certeza, sim. Não. Deixa eu abrir pra vocês. Olha lá. Ah, gente novinha, novinha. Cara, surreal. Olha isso. Top, top, top. Marca boa, tá? Marca aqui, ó, do mesmo refrigerador lá de casa. Mesmo micro-ondas, ó. Tá tudo aqui. Tá vendo? Surreal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro dessa caixa. Ah, tem alguma coisa de filtro aqui de privada. Enfim, aqui é uma privada. Basicamente é uma privada. Mas, ó, com papel ali. Tudo aqui, perfeita, cara. Só embutir. Ó, o cano pra cá tem tudo. Ó lá. Só embutir lá no seu planejado, ó. Cara, perfeito. Bora, gente. Conhecer esse condomínio com a gente. Vamos ver o que os americanos estão jogando fora hoje. Ó, tem duas cadeiras, ó. Duas cadeiras top. Boa, ó. Eu não vou descer, não. Porque dá pra ver aqui, né? Olha lá. O estofado inteirinho. Só tá sujinho, né? Dá pra ver que tinha um gato em casa. Ou tem gato em casa. Mas olha os pés. Perfeito. Olha os pés disso aqui. Inteirinho. Perfeito. Amor do céu. Duas cadeiras top. Quem não tem já é o achado. Né? Bora. Bora conhecer esse condomínio aqui. Que é lindo, né? Olha essas árvores, gente. Não é bruto. Cara, achei o máximo esse condomínio. Muito bonito. Olha esse carro. Que carro é esse aí? Não sei. Student driver. Olha que carro é esse aí, velho. Nunca vi esse aí. Carro diferente, olha. Eu gostei. Eu amo condomínio assim, ó. Tem uma geladeira lá, ó. Tem geladeira? A gente vai passar lá já, já. Eu amo condomínio que tem essas árvores. Tem essas árvores gigantes. Nossa, é um luxo. Pra mim é tudo. Quando a gente é mais novo, a gente não se importa com isso, né? Quando a gente vai ficando velho, a gente vê que a gente tem um gato. A gente tá ficando velho. Porque a gente começa a se importar com a natureza. Olha aí. Só o parquinho lá, ó. Que massa. Que lugar, gente. Que escasa top. Bom, como vocês falam sempre pra gente mexer e olhar, aqui tem umas caixas. Eu vou dar uma olhada pra ver se tem algo de interessante. Aqui é só lixo. Aqui tem o quê? Cara, aqui tem alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui tem uma caixa ali embaixo da Amazon. Cara. Um micro-ondas. Gente, um micro-ondas. Que legal. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês. Olha, essa caixa vazia é um carrinho de bebê. Um micro-ondas. Eu não vou abrir pra não fazer bagunça. Assim, tirar ele daqui. Até porque ele é pesado, né? Mas bora lá, deixa eu... Ai, gente. Que difícil. O chefão tá aqui, ó. Tá no carro. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Gente. Olha isso. Só não tem o prato. Mas ele tá dentro da caixa. Olha lá. Aqueles de embutir. Que legal. Olha lá. Compraram o outro e colocaram esse dentro da caixa. Ah, chefona. Funciona? Gente, basicamente eu acho assim. Deve ser o quê? Ah, não gostei desse mais. Vou comprar outro modelo. Ou alguma coisinha, tipo... Que tá danificada. Alguma coisinha, entendeu? Mas aqui ninguém arruma nada, gente. Tipo assim. Ah, se deu algum probleminha. Não tem manutenção. Vai direto pro lixo. Entendeu? Ou ah, enjoei. Vai direto pro lixo. Americano não coloca em grupo de doação. Entendeu? É só os brasileiros mesmo. Grupo de doação aqui é só dos brasileiros. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui é lixo. Bom, é isso, gente. Vamos mais pra frente lá. Já tá tardezinha já. Pra ver se eu acho mais coisas pra gravar pra vocês. Gente, achei esse condomínio... Muito americanizado, né? Muito. Olha as cadeirinhas na frente da... Amo, amo. Olha lá. Deixa eu filmar, gente. O cara tá ali, mas pra filmar pode. Ah, tá jogado ali. Tem um drama ali, ó. Vamos ver. Funciona? Ai, com certeza sim, né? Aqui eles não botam pra arrumar alguma coisa. Ai, enjoou, não quero? Eles descartam. É, descartam. Ai, ele tá fechando a garagem dele. Glória a Deus. Porque daí assim, né? Ai, não tem motivo da gente... Ai, tá atrapalhando, né? Porque eu odeio ter que atrapalhar, né, gente? Ó, aqui tem um negócio de ferro. De inox, né? Pra guardar. Uma mala. Tá enferrujadinha, amor. Porque ele é de alumínio, né? É lata, né? Sei lá. Uma cadeira. Um quadro. Mas que é lixo, gente. Que é lixo. Dá pra ver que é lixo. Um cortador de grama. O que é isso? Um tripé? Esse cortador não funciona, né? Claro que não funciona. Não. Ele é bateria? Ele é a bateria, né? É. Você bota aqui a bateria, essa uma aqui atrás. E zoom. Aí aqui é o quê? O que é isso? Tem uma maleta ali, ó. E tem uma e uma. E uma e uma. Eu vou abrir, porque eu gosto de abrir tudo pra mostrar pra vocês. E lógico, agora vocês veem a tela limpa, porque agora é o chefão que tá filmando. Então eu percebo tudo. Eu achei que era esse embaçado, eu achei que era o sol. Não, mas não era. Lente tudo suja. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ainda bem que eu ouvi isso, não tinha perdido o vídeo todo. Vamos abrir isso aqui pra ver? O que que tem nessa mala, chefe? Tem essa mala? Chefa do céu. Eu não vou nem deitar ela, amor. Parafusadeira? O que que é isso? Lanterna. Olha se essa lanterna pega, chefe. Deixa ela liga. Não liga. Deve tá sem pilha. Alicate de corte. Um fio que eu não sei do que que é. Isso aí é uma pistola pneumática. Pistola de cola quente. Isso aí é coisinha de energia. Aqui eu já levei. Aqui é um jogo de chave, né? Isso aí é um bagulho de bico de chave também. Esse alicate de corte de fio, pra descascar fio. Ai, que surto. Pericola. Pera aí. Mexendo as minhas coisas. É lixo, é frio. Aqui é it's free. It's free. Aqui é it's free, né, chefe? É, tá aqui it's free. Bom, aqui tem mais coisa. Uma ferramenta. Tira o cabelo, chefe. Da frente. Ai, amor. Tá difícil de mexer ali. It's free? Thank you. Thank you. Esse. Olha que legal. Precisa usar uma pistola de óleo. É? É, pra você colocar óleo nos... As coisas que tá aqui que entende é você. É, é ferramenta. Eu gostei do joguinho de chave aqui. É um joguinho de chavota. Aqui tem onde você encaixa a chave. Esse é um alicate de prensa. Geralmente, deixa eu ver. Ah, ele é um alicate... Ou ele é de prensa, algum canduíte, alguma coisinha assim. E aí? Não sei, não sei muito bem o que serve, não. Essa aí é uma talhadeirinha. Talhadeirinha não, na verdade é uma... É de fazer assim, retalhar madeira, sabe? Fazer quino em madeira, retalhar e tal. É, pode fechar. Não vou levar não, chefe. O americano falou que é tudo grátis. Olha lá, ele tá botando as coisas agora. E aí nós tá filmando. Pra vocês verem que aqui é tudo, né, chefe? Tudo aqui, ó. Eu vou não ligar. Ah, essa aí é uma... É um bagulho de chave. De... Ixi, é legal, esse eu quero. As duas eu quero. Chave do que, mano? Isso aqui é a chave, você bota num parafuso, na porca e gira. A gente chama chave de catraca. Você gira pra um lado e faz... É? Aqui, o que é isso? Deixa eu ver na ponta. Parece uma pinça de pegar alguma coisa num buraco, sei lá, alguma coisa. Uma pinça de pegar alguma coisa num buraco. Olha, esse é o pichuquinho, porra. Esse é o micro alicatezinho. Esse é o alicate de pressão, você regula o tamanho que você quer da abertura. Esse é fio de solda. Isso é legal, pode levar o fio de solda. É? É, eu tenho isso. O fio de solda, se não tiver, você esquentou a faca, ele derreta do mesmo jeito. Uma chavinha... Será que não é daqui, não? Você quer philips, amor? Vê se não é daqui. Se não for, já é. Então já era. Não é igual, é daqui mesmo. É, philips, é. É um joguinho. É assim. Aí. Pronto. E as duas chavinhas, ó. Crafts mesmo. Quer ver, ó? Eu tenho quase certeza que a catraca tá funcionando, filha, amor. Ai, calor. Ó, tá vendo? Funciona. Ai, que legal. Você aperta a chave, você não precisa tirar e colocar de novo. Você só joga pra um lado e pro outro. E ela, ó. Aí, amor. Chama a chave de catraca. Já ganhou, já. E pra quem fala que não ganha nada? Tem. Aí. Olha aqui esse balanço, que lindo. Eu criei uma casa assim, gente. Ó, com essas árvores. Pode ser em qualquer lugar com essas árvores. Você tem que colocar um balanço aqui assim, ó. Ó, que massa. Pra meus filhos brincar. Eu amo. Lá do outro lado é uma geladeira. Uma geladeira? Não sei se é um armário. Eu acho que é um armário, chave. Um armário? É uma geladeira mesmo, chave. Geladeira? Cara, olha lá. Só no nosso condomínio que não pode o bagulho de basquete na frente. Tem que ser pra trás, ó. Lá atrás da casa. Aqui, todo condomínio que a gente vai é na frente. Pode? Olha isso aqui. Eu gosto disso aqui, ó. Ó, que ambiente. Que calmaria. Gente, hoje é uma segunda-feira, tá? Ó, aqui tá a geladeira. Pode ver um modelo mais antigo, né? Mas... Ah, isso funciona? Eu sempre gosto de comentar isso, porque, gente, sim, funciona. Ó, ela tá até gelada. Até gelada, gente. Sério, sinceramente, tá gelada com o filtro lá. Tava usando, né? Olha por dentro. Congelador. Ó lá. Tá até derretendo. Ou seja, tava usando, cara. Tava usando. A geladeira tá gelada. Ah, vou descartar, porque eu comprei um modelo mais novo. Mas, cara, pra quem não tem, tá ótimo isso aqui. Olha lá, ó. Atrás dela. Uma geladeira. Uma geladeira descartada aqui. Simplesmente. No meio da rua. É brincadeira ou quer mais? Ó, galerinha. Acabaram de colocar o colchão. Por quê? Porque a gente passou aqui agora e não tava esse colchão aqui. A gente passou. A gente veio de lá pra cá e não tava esse colchão aqui. O chafão parou agora na esquina e a gente viu mostrar pra vocês. Gente, olha esse colchão, cara. Ah... Tô chocada. Olha a branqueza desse colchão. Gente, parece que nem foi usado. E detalhe, dispensou com as duas bases. Aí coloca... E é tudo, ó, pra você ver. É a mesma cor, ó. Pá, pá. É conjunto. Tá vendo? Híbrido. Duas bases. Colocou. Cara, colocou o colchão em cima. Top. Fechou. Aí depois, se você quiser uma cama ou só aquela grade embaixo, né? É o que mais tem nos descartes, é isso. Mas olha isso aqui, gente. O colchão tá branco. Tipo assim, acabou de colocar. Se a pessoa quiser, já pode levar embora. Aproveitar que, cara, o dia tá lindo. Não tá chovendo. E aproveitar que não chove, não molha, né? Porque olha isso aqui, gente. Tô chocada. Novinho. Ai, chefe. É o quê? Queen? Cara, isso aqui tá parecendo... King, tá? É King? Ou é Queen? Não sei. É grande. Tá aí, ó. Olha isso. No meio da rua. Top, né? Olha lá, galerinha, ó. Mais descarte ali, ó. Parece que é um negócio de cama. Uma base e um colchão também. Só coisa de cama, né? Incrível. E umas cadeiras. Poltrona tá bem ralada. Pelo jeito, os gatos fizeram a festa. Uma impressora. Uma cadeira, ó. Gamer. Uma cadeira não. Gamer não. De escritório. Tá bem arranhadinha. A base, ó. A base mais antiga. O colchão. Esse aqui tá mais detonadinho. Mas você viu o outro colchão que eu mostrei agora? Cara, nem parecia. Será que foi usado aquele colchão? Nem parecia que tá sendo usado. Aqui é descarte mesmo, gente. Bem descarte mesmo. Ó, os travesseiros tudo ali no lixo. Então, vamos andar. Olha, mais um sofá. Esse tá bem. Tipo assim, modelo bem antigo, mas é de corinha, ó. Tá vendo? Mais um sofá aqui, no meio da rua. Tranquilo. O policial jogando bola com o filho dele, ó. Quer ver, não vai passar lá na frente? Não. É, na volta eu vou passar lá na frente pra vocês verem. A gente vai ver lá, hein. Ele jogando com o filho dele e a viatura parada de frente de casa, porque aqui a polícia vai embora com a viatura. É, é verdade. Legal, né? A viatura fica em casa. A viatura fica em casa. Não fica lá no negócio, ele vai. Fica em casa. Automaticamente, só o fato de ter uma viatura ali, já não acontece problema, entendeu? Porque a polícia daqui, ela pode... Ah, tem umas caixas ali, ó. A polícia daqui, ela pode agir, né? E se ela agir, se tiver botando a vida em perigo, velho, ela vai pra executar. Ó, é verdade. O que que é isso aqui? Pneu? Caixa tipo de miniscuta, velho. Deixa eu fuçar nessas caixas. Porque agora eu tô querendo fuçar em caixa. Fuceira, né? Fuceira, porque vocês falaram aí que geralmente coisas boas ficam dentro de caixa. Então, vamos ver. Não. Caixa tá vazia. Aqui tem o quê? Caixa vazia. Caixa vazia, caixa vazia. Gente, só caixa vazia. E é isso. Ó, e mais um pouquinho pra frente, a gente achou uns tapetes. Aqui, olha os tapetes. É. É tapete? É, vê se... Ah, aqueles tapetes vão estar em casa. É, né? É. É, aqueles tapetes. Mostra pra galera. Deixa eu mostrar. Olha lá, que coloca. Sabe? Coloca lá em casa. Lá em casa tem que coloca no móvel. Mas, ó, cai etiqueta, ó. Olha lá. Tá vendo? Legal, né? O que que tem aqui? Será que tem alguma coisa? Deixa eu ver. Que é a almofada. Na casa do lado tem um fogãozinho, uma churrasqueira. Deixa eu ver o que tem aqui, gente. Eu acho que é um... Cara, eu com uma mão só, tá foda. Mas eu acho que é uma almofada. Pô, uma almofada. Só uma almofada aqui nesse saco. Mas com uma mão só não dá. Ó, churrasqueira. Falei fogãozinho. Tô viajando. É uma churrasqueira. A gás. Olha isso. Marca boa. Olha lá. Só tá sujo, né, gente? Mas churrasqueira é gás. Coloca o gás lá embaixo, ó. E pimba. Churrasqueira na rua. Olha ali. Aquele... Olha esse. Olha esse. E é aqui puxado por essa Chevrolet aí, ó. Que massa. Olha, tem uma silverada. Top, né? Olha o charge. Olha o charge. Pobre somos nós. Meu Deus. Que lindo. Pobre somos nós. Olha essa casa. O tanto de carro que tem nessa casa aí, ó. Esse aqui é tudo da família, gente. É o pai, a mãe, um carro da mãe, um carro do filho, um carro do pai. Adolescente, 16 anos. É. Caraca. É, todo mundo tem carro aqui, né? Todo, todo mundo. Rapazada, eu vou falar com você. Os Estados Unidos tem tanta coisa aqui que eu odiei, velho. Que você não tá ligado. Principalmente o negócio de pagar a conta. É, horrível. Nossa luz cortou hoje, pra você ter ideia. É. Ué, não tinha o dinheiro, não, não é isso. É porque você não consegue pagar. Não consegue saber. Não consegue entender a conta. Agora a gente tá entendendo. Agora a gente tá entendendo. Cortou hoje, já voltou, já resolveu, né? Aqui tem mais coisa. Eu vou parar aqui. Aí, isso aqui é uma merda. Tem muita coisa aqui que é uma merda. Mas na questão financeira, os Estados Unidos é pica, velho. É esse culacho. Todo mundo tem... Ontem, nós tínhamos ali numa loja de sorvete, velho. Nós paramos assim na loja de sorvete. O maluco chegou com o Cybertruck. É, vocês viram. Em 2024. Vocês viram no último vídeo, gente. Viu no último vídeo, né? Aham. O maluco desceu. Não é, obviamente, jamais vou fazer isso pra desfazer. Mas o cara desceu no estilo assim, parecendo um mindingo, cara. Básico, que não é do nós. Básico. Não, muito mais básico que nós. É. Roupa tudo rasgada, é. É, verdade. Sabe assim, óbvio, não tô desfazendo da pessoa, entendeu? Sim. Não tô, ah, não é por causa da pessoa. Um baseado, sabe? Cabelão tudo bagunçado, um pente enfiado aqui, ó. Um baguninho muito louco. É, gente. Aí o maluco chegou num Cybertruck. Foi um Cybertruck dos Estados Unidos pro Brasil, virou atração. Então, ainda saiu até na Globo o bagulho. Olha que maluco absurdo, cara. Aqui você vê todo dia, você sai, você vê um na rua. Você tá vendo a diferença? É que, gente, um Cybertruck aí no Brasil, quem tem é milionário. E vai andar na estica. E aqui é uma pessoa normal. Classe média, baixa, normal. Porque você paga 80 mil no Cybertruck no Brasil, que é 2 milhão. 2 milhão. Aqui é 80 mil, pô. Você tá vendo a diferença? Detalhe, tá falando isso aí dos top, né? Dos top. Você pegar os atos, você paga 40. É, 70, 50. 35, é. Detalhe, esse carro é blindado, dirige sozinho, é muito doido. É muito doido. Olha aqui, uma mesinha de computador. Tá vendo? Aí, puxa aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Com rodinha e tudo. Tem as quatro rodinhas, funciona. É uma mesinha grande, ó. Ela vem até aqui, ó. Aí, aqui tem o quê? Vou fuçar, gente. Vou fuçar pra eu dar crescer. Ventilador. É esse ventilador aqui, ó. De teto. É, aqui tem um negócio de péssica. Deixa eu filmar isso aqui, pô. Vai ter alguma coisa de péssica aqui, né? Não, não, velho. É um bagulho de péssica, mas é uma marca de... De... Ué, não entendi. É um molinete? É um sapato? É uma caixa de sapato? Ai, gente. É uma marca de... Ué, não entendi. É um tênis de pesca? Compraram e... Ai, eu cheguei no equipamento de pesca. Aqui tem o quê? Mais um ventilador, gente. Olha lá, ó. Aspado o ventilador aqui, ó. Tá vendo, ó? Ali. O... O sistema do meio. Tudo aqui, ó. Ó. Esse ventilador aqui, ó. De teto. Mais um. E aqui, mais um. Olha lá. Três ventilador, cara. Três ventilador. Deixa eu ver aqui nessa caixa daqui. Que é o quê? Aqui eu acho que é só a caixa, né? É. Aqui é só a caixa. Cara, surreal, né? Ó. Tem muita coisa, gente. Ih, estão colocando agora. Estão colocando agora, ó. E tem umas caixas. Eu vou lá gravar pra vocês. Quer ajuda, Chico? Quer vir, amor? Caminho comigo? Então o violão lá. Vamos ver. Peraí, primeiro olha a garagem. Olha o tamanho da caminhonete. Dá um zoom, editor. Olha o tamanho da caminhonete, viado. Que isso, velho. Vou abrir as caixas. É. Ó. Uma lancheira. Uma lancheira. Isso funciona, hein? Funciona. Isso aqui daqui, ó. Ah, tá. Isso aqui é um bagulho de fundir, amor. Ah, entendi. Você bota ali o docinho e ele derrete. Aí você chumba lá dentro e come o morango. É. É. Um micro-ondas, mais um micro-ondas. Travessa de vidro. Só limpar e tá bom. Aqui deve ter mais coisa. Muito pesado, não compreste tirar. O que que é que ele lê? Ah, é um negócio de jardim, né? É. Bagulho estranho, velho. Um efeito, ó. Um violão. Esse aqui é que tá mais pra lá do que pra cá. É. Edredões, ó. Edredões? É. Edredões. Existe? Uma decoração de Natal, inclusive no plástico aí, na caixa. Vou ter que mostrar pra vocês. Olha lá. Bolinha de Natal. É, bola da tu... Olha aquelas malas ali, ché. Malas. Hum, e você tem lá dentro um tesouro misterioso? Lembrando que os americanos tá tudo do lado aqui, cortando grama. E eles nem olham a gente, ó. Ah. Quem tem vergonha é nós, hein? É que nós temos medo, eles dá bronca, rapaziada. Nós não sabemos como funciona. Parece doce, né? Mas eles não dão, não, cara. Eles nunca falaram nada. Eles nem ligam. Na verdade, eles acham até legal. Panela de ferro, velho. Nossa, que peso, amor. É, de porra, perna é longa pra um caramba aqui também. Aqui só tem bagulho de Natal. Vamos do lado de cá. Aqui tem uma pasona comprida. Um aranha. Ah, de jardim. É, você bota, ele deve acender e ficar bilugado. Permanente. Isso é caneta, ché. Nem funciona. Eu olho tudo. Ó, bagulho de jardim, ó. Ah, não é, não. É um negócio de coisa. Olha esse negócio. É, tipo um estofado de jardim, né? Aqueles bagulho de colocar embaixo da árvore, né? Aí bota aí, bota a mofadela. Ai. Ó. E o bagulho não tá rasgado nada. Tá inteiro. Era algum cachorro, né? Olha que pelo de animal que tem aí. Deixa até bonitinho pras pessoas passarem e ver se tiver inteiro. Mas não quer amontoar melhor lá, chefe? Tá amontoado lá. É uma piscininha de plástico. Cara, eu acho que tá novo isso aqui, tá? Às vezes tá furado, né? Não. Acho que nem usou. Cara, acho que guardou e ficou ali amontoado. Bom, não sei. Essas coisas é baratinhas, mas essas coisas aí, 10 dólares, 10, 15 contos. Nem isso, 5 contos, 6 contos. O que é isso? Brinquedo. Vou abrir pra ver. Ah, negócio de piscinho, de banheiro. De banheiro? É. Nem vi. Boia de criança, negocinho de brincar na praia. Na etiqueta ainda nunca foi usada, provavelmente. Aí tem um baldinho aí, ó. Barquinho ainda, foi tirada a etiqueta agora do barquinho. Aquele boia bota na... Na coisa. O buraco deve ser de boa, né? Ah, cigarra cantando, chefe. Né? Vamos, balinha. Calma. Tô sentindo pernelongo grudar na minha canela. E não é pouco, não. Vai pegar os brinquedos tudo? Ah, esses aqui eu vou. Olha lá. Os brinquedos. Olha aqui, tem aqui. Ó. Isso é uma lápa de uma pá, hein? Olha essa pá. Só que isso aí arranha o piso, pô. É, eu sei. Olha aqui. Um jogo de copo na caixa ainda. Olha esse... Ah, esse aqui não tem como deixar aí não, chefe. Gente, isso aqui é só lavar. Olha isso. Olha aí, um jogo de copo inteirinho na caixa. Nunca foi usado. O que está aqui, gente? É cristal. Não é não. É cristal. Olha aqui. É cristal, pô. Olha isso. Vários copos. Pega lá outros. Você viu, amor, como que é bom olhar? Esse é plástico. Esse deixa, ele já joga pra fora. Viu, como que é bom olhar? Você falou, ah, não, mas isso é lixo. Detalhe, não é precisando de copo, hein? Um jogo de copo na caixa ainda, cara. Cara. Daí, deixa eu pegar o brinquedo e você pega a caixa. Tá. Olha, gente. Que achado. Olha. Olha esse copo. Novo. Esse copo nem sujo é, velho. É de vidro. Bate um no outro. É vidro. Que achado. Eu achei que era massa. Cara, tem quantos copos aí? Ah, só aqui, ó. Tem oito igual. Oito igual, dois menor e um grandão. Aquele grandão, nós temos dois dele. Nós pagamos três dólares naquele copo ali. Aqui, essa casa tá faltando um, chefe. Que era aquele de plástico. Não, mas nem... É, nem... Velho. Oito copos. GG, chefe. Vou olhar aquela última caixa aqui, ó. Eu tô curiosa. Como que você vai olhar, doida? Eu vou arrumar. Mó peso do caramba. Quer que eu pegue? Quer filmar aí? Eu pego o peso? Não. Só porque eu sou curiosa, mano. Nossa senhora. Olha as panelas. Tudo no plástico. Nunca foi usado, velho. A fritadeira, chefe. São fritadeiras, chefe. De submersão. Como que faz isso, mano? Aqui, ó. Fritadeira de alumínio, ó. Nunca foi usada. Olha lá, olha lá. Você frita na panela, chefe. Ah, tá. Ah, tá. Achei coisa aqui, ó. 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 Segura. Aí, ó. Eu tirei o cabo, ó. Aí você cata o cabo assim, ó. Você bota ali. Você joga isso aqui pra cima. E aí você aperta o cabo lá, vai. Aí, é. Aí, solta. Aí ela vira fritadeira, ó. Gente, uma pequena e uma grande. Olha lá. Nunca foi usado o bagulho. Ela tá na plástica. Novo. Fritadeira. Bem levinho também, né? Sacos de panela. O que é aquilo ali, chefe? É um bagulho. Essa panela aí. O que é aquilo? Um bicho? Essa panela aí. É panela do quê? É uma barata, chefe. Cadê a barata? Ali, olha aí. Ah, chefe. Ah, chefe. Não vou nem mexer. Vocês viram, né? Chefe, isso aí é uma... É uma grelhinha, não é? É uma grelha. Aí, chefe. Ah, chefe. Você tem alguma panela pra você fazer a fritada por submersão? Essas panelas aqui, né? Você tem também a coisa, né? Air Fry, né? Ah, isso aqui é panela elétrica. Então, será que nós não estamos precisando de arroz? Será que é sinal de arroz? Não vou pegar, não. Tá muito cheio de barato. Panela elétrica, gente. Tá funcionando? Obviamente que sim. Isso aqui, ó. Do plástico. Ó. Ótimo, gente. Lavar, né? É assim, tem que lavar, mas nunca foi usado. Dá pra ver claramente que isso aqui nunca foi usado. Nunca, jamais. É uma panela elétrica, né? É, que ensina como é que frita, né? É. Obviamente isso aqui veio como um... Um brinde. É. Na panela. Viu? Deixar a panela e pegar o brinquedo. É por isso que o povo briga com o noi. Mas é que a gente só pega o que a gente precisa, né? Ai, meu Deus. Se fosse eu, eu levava tudo. Com certeza. Mas a gente não precisa, entendeu? Não, deixa pra quem precisa, pô. Deixa pra quem precisa. Vai vir gente mais tarde aí. Com certeza. Vai vir gente que chegou agora nos Estados Unidos, não tem condição nenhuma. É, e outra. A gente acabou de colocar. E o jogo de copo, vai ou não vai? Levar. Você fica com levar, porque copo é útil. Copo é copo. Podia ter os pratos também. Bate palma aí, pede pra eles os pratos também, chefe. Lavou, tá novo, né? Vamos, chefe. Vamos, vamos, que os pernelões que estão comendo aqui, ó. Aquilo lá pesa uma pluma, né, chefe? É levinho. É. É feio de palha, pô. É. É feio de fita de bambu. Esses copos tudo novos, hein, cara. Vem cá, dá um banho neles. Fechou. Tem o policial, acho que entrou pra dentro. Olha o carro deles aí, ó. É, eles estavam brincando com um negócio de bolinha. Tipo, luva e uma bolinha. Olha o carro. Fica na casa deles. É. Ó. Galerinha, vocês viram aí quanta coisa, né? Muita coisa, né, a gente conseguiu. E estamos levando os copos embora. Gente, já vou finalizar esse vídeo por aqui, já tá ficando noite. Então, eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, clica no sininho ali, clica no sininho, porque todas as vezes que eu liberar um vídeo, vai vir pra vocês a notificação, tá? Então, é muito importante. Comenta bastante o que vocês acharam desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!